Mais uma novidade aqui no Medical Cannabis Fair para potencializar a ação dos canabinoides. E quem vai explicar é o Lucas Fischer, CEO da Zio e da Endogen. Que produto é esse, Lucas? É, Manu, obrigado pelo convite, pela feira. Bom, a Endogen está lançando com exclusividade essa semana a linha das drops da Endogen. O que é isso? Visto que a gente não pode misturar no mesmo produto canabinoides com compostos bioativos, lançamos uma linha complementar à nossa linha de CBD para potencializar os efeitos dos canabinoides nos organismos e estimular de uma forma mais comitiva, mais completa os receptores nos organismos. Quais são os drops que a Endogen está lançando? É uma coenzima Q10, 200mg por ml em gotas, com TCM, com vitamina E. Uma melatonina com piperina, com linalol, um terpeno, junto, para completar, junto, com CBD. E o curcumina com piperina em gotas. Isso nos vai permitir, primeiramente, um tratamento mais completo do paciente. E além disso, vai reduzir o custo do tratamento ao paciente. Então, nós temos uma categoria de suplementos na farmácia, em frente ao balcão, e o canabins, o CBD, atrás do balcão. E quem sabe, um dia, todos os produtos estão juntos na mesma prateleira. É, inclusive, fora do país, já tem algumas formulações que conseguem unir outras plantas com os canabinoides. O Brasil caminha nesse sentido. Acabei de voltar da feira da Expo West, em Los Angeles, e realmente lá está tudo misturado. Pode, pelo FDA, pode misturar compostas biativas, vitaminas, minerais, e também carotinoides, junto com canabinoides, um único produto só. Nós não temos essa situação hoje no Brasil. Quem sabe, em breve, ou com a revisão das resoluções, vamos chegar a esse ponto. Mas, agora, lançamento, drops nas farmácias, junto com o CBD. Incrível. O importante é que a Anvisa está aberta para esse debate. E para acompanhar tudo que está sendo lançado aqui no Medical Cannabis Fair, não deixe de acompanhar o portal Cannabis e Saúde. Eba! Valeu! Opa!